Música Música Fala galera, já estão games de volta aqui com Dragon Ball Xenoverse. Vamos lá ver o que a gente tem que fazer agora. Música Vamos para a linha do tempo. Música 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 Eu vou te ajudar! Seca! Eu vou te ajudar! Eu vou te ajudar! Acho que... Eu vou te ajudar! É isso aí! Não! O父ão! Não! Isso distração! Tio! Ah. Ah. Fala! O que é isso? Você conhece seu conhecimento,孫悟空? Não, mas... Você tem que lutar com você. E assim... Tudo bem, o que tem que melhor a gente que tenha, o que é só tenho que se tornar? Ciência firme... Estão no deslizados para him. Fazia tempo... O que é isso? Eu tenho que me despede! Eu tenho que me despede! Eu sou muito forte! Eu tenho que me despede! Eu não sei se que você morre. Eu não sei se que as coisas que eu faço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL